Bom peixe, não sei o que é que é, mas é um bom peixe, foi o primeiro ataque, mas ficou no segundo. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. E aí está, vou ver o primeiro place em LRF Puro. Não tinha visto tirá-los ao fundo e agora em LRF. Uma linda espécie. Tirá uma foto e vou devolver o peixe para já meter-lo dentro de água para não estar a superer. Olha só, bem bonito. E água com ele. Bom, inaugurámos o marcador, não é? Um zero. Com um lindo peixe. Vamos ver se encontramos mais alguma coisa por aqui. Estou a utilizar a minha caninha de LRF. O meu Inspira. Buscar com 011. Terminal 020. E depois no final tenho um pequeno giguete. Que vem com as Micro Sandil. E uma Micro Sandil. Esta já era. Eles têm uns dentinhos que estrogam completamente tudo. Vamos ver se ainda consigo aproveitar. Se não, tenho para aqui uma centena delas. Mais um peixinho. Ai, fugiu. Tudo isto para não usar o camarueira. Não preciso não. Agora, tive mais um peixe, como vocês viram, mas não quis ficar. Quer dizer, ele até queria ficar. Se eu não tivesse facilitado. Em vez de utilizar o camarueira, não. Confiei a levantá-lo, então forxei o fio um bocadinho. Ou se tem a boca muito dura. Para já estou contente com a ação. É isso continuar assim. E garantidamente vamos ter um bom dia. Não vamos facilitar desta vez, não? Não vamos facilitar desta vez, não? O que é isto? Outra espécie, hein? Olha só que bonito também. Uma garoupa da pedra. Olha só um tempão. Olha só. Um pinto e uma garopa. Ah, bom, já. O pinto, sim, eu também tirei dois. Estás equipado, é? Parece um porta-avios. É confortável. Igualmente. Bom peixe. Não sei o que é que é, mas é um bom peixe. Foi o primeiro ataque, mas ficou no segundo. Já estou a ver. Lindo. Está um lindo peixe. Olhem bem. Uh, calma. Que lindo. Tamanho impressionante este. Uau. Este merece uma foto. Vou admiro ele estar a lutar tanto. Pudinho. Ih, aí vai ele. Brutal. Este foi um bom peixe. De uma luta. Os budiões lutam muito. Bem, já andei a explorar aqui, mesmo na parte de alto mar. Mas não encontro absolutamente nada. O fundo está completamente liso. Ainda estava a tentar ver se encontrava algum banco de cavalos ou carapaus. Mas, nada, o fundo é areia, como podem ver, não é muito fundo aqui. Se estão 11 metros, varia entre os 10 e 11 metros. Tenho andado a avançar porque não passa muito disso. Estava na esperança de encontrar uma rocha submersa. Aí era brutal porque de certeza que era aí que se encontravam os peixes. Mas, nada, só areia. Agora vou tentar ver aquele ali, que foi construído pelo homem, obviamente. Deve haver lá rochas, ou pelo menos, pecados de cimento dentro da construção. Pode-se que encontre lá algum peixe e já está lá. Agora... Ai, ai, fugiu. Não, não fugiu. Ainda está aqui. Uma agulha. É esta profundidade. Isto é estranho. Saiu. Saiu, mexeu cá dentro. Não é normal. Apenho uma agulha, apanho os 12 metros de profundidade a roçar o fundo. Vamos tirar uma foto só porque é uma espécie diferente. E hoje já vamos na terceira. Olhem. Deixa de tirar foto. E vamos a vê-lo. Bem? Nada? Bom, mais uma espécie. Terceira espécie. Olha, está aí no fundo. Estou a tirar ataques. E a quarta espécie, hein? Um badeijo. Vamos à foto da praxe. Só porque é uma espécie diferente. Só porque é uma espécie diferente. E vai ele. Olha, e mais um peixe. Está a dar umas cabeçadas boas, mas... Eu não acredito. Quinta espécie. Quinta espécie. Um ruivo. Meus amigos, a quinta espécie é um ruivo. Um dos peixes mais bonitos de mar, na minha opinião. Vamos à foto da praxe. E à devolução. Um dos peixes mais bonitos de mar. Olhem. Para então, vou dar por determinada a minha jornada de pesca. São neste momento... São neste momento... 1h18min. Ou seja, são 11h18min apenas em Portugal. Mas, de qualquer das maneiras, está um vento parvo e a corrente está demasiado forte. Não estou a conseguir trabalhar as amostras. Não estou aqui a fazer nada. Estava com esperança de hoje se ainda conseguir tirar uma cavala. A sério que estava. Porque... Temos 14,7 graus na água. Já deviam estar ativos. Já deviam estar a aproximar-se mais de margem. Mas, ainda não. De qualquer das maneiras, foi um dia bastante divertido. Tirei... Várias espécies diferentes. Salvo erro. 5 espécies diferentes. Tirei um bom pinto. Salvo erro. Foi até o meu maior pinto. Acho que é o meu PB de pinto. Fiquei sempre bom lá. Começou da melhor maneira. Esta sessão DLRF. Este ano DLRF. E... Provavelmente vou editar este vídeo em 1º lugar. Porque não faz muito sentido lançá-lo mais tarde. E já tenho um vídeo com trutas. E um vídeo com chato. Mas irei lançar esses depois. Primeiro, provavelmente vou lançar este. Espero que tenham gostado. Foi um dia diferente. Este ano vou apostar muito em mar. Também vou apostar em mar em Portugal, mas mais em Aveiro. Perto da minha zona não tenho condições de segurança. E eu não vou arriscar a minha vida por causa de um peixe. Tenho a pensar. Por isso o Aveiro é capaz de ter a aposta mais... mais certa. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto